Por favor Pra bater palma Que deixei de te amar É porque eu te amo É agora? É a lanterna, viu? É a lanterna É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar que eu estou Em tuas mãos Mas não posso ir no dinheiro Se eu te perder Foi bom, tá aí ainda Ainda se conecta a mão Faz o limite assim de você Mas eu vou me entender Faz de contar as coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te ver Eu preciso Chega de mentira, se negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo, eu preciso no seu beijo Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Vem na frente, só tem luz aqui Na sala de cirurgia É o desolamento e a rainha está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter, é que eu tentei Não podem vir, não podem ver Sempre a boa menina deve ser Encobri, não senti, nunca saberão Mas agora calou Livre e estou, livre e estou Não posso mais segurar Livre e estou, livre e estou Nem me importar Já tem microfone, não precisa de celular Agora foi um filme, hoje tudo muda Parece ser bem melhor Os medos que me controlavam É onde é o meu redor É hora de experimentar Os meus limites contestar A liberdade veio em mim Agora foi um filme, hoje tudo muda Agora foi um filme, hoje tudo muda Consegue o vento andar E me importar, hoje tudo muda Não posso mais segurar Não posso mais segurar Aqui estou eu Tem que cantar E vou me importar A liberdade veio É amor, vem aqui amor 5, 4, 3 O meu poder envolve o ar e vai no chão Chamou, chamou, chamou É amor, chamou, 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 chamou Falou, chamou, chamou! Ai você молодa, lançou Listo! Listo! Denциюceu! Não tem que cantar Deslocalita fale Pânia, deixou Mára Fícilha Pô, fala uma música aí Tem que segurar o telefone 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 Vem uma porta a mim 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 Eu não gosto de dizer uma coisa louca Quem é casaco mesmo? Eu não gosto de dizer uma coisa louca Obrigada Muito obrigado A gente não dá A gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente lenta Na nossa velha infância Seus olhos me alcanam Me guiam dentro do escuro Seus pés te abrem o caminho Eu sigo enquanto a missão Você é assim Um sonho pra mim Eu te encher de beijos lento Vem sem você Estão crescer Até correr me ver Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu ex é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor A gente canta A gente cansa A gente não se cansa A gente 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 cansa E os olhos Meu carão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Você é assim Ai! Palavras não bastam Não dá pra entender Esse beijo que cresce e não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços E em todas as costas me dá um cansaço Minha maldade do tempo fez Eu gravo a estar de você E quando chega a noite Eu não consigo morrer Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu morro do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos, olhos no espelho E o telefone na minha mão Tanto que eu te queria por dentro nunca mais tava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E o que eu inventei Escrevi as mil horas Deixou o cabelo crescer Me perdi no caminho da história Eu sei É só um treinador 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 Acabou, acabou Acabou O que você me canta? Vai, vai Meu mal, não diga adeus Que eu tenho tanto medo Desfira-se o seu amor Pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu enloqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mal, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não vá, não vá A dor do avaí A dor do avaí Fui cùng Eu sou mais Eu gosto de refletir Eu gosto de refletir Eu estou me limitado Eu policiai Eu estivesse me limitada